Olá, bem-vindos ao programa Mosef. Nesta edição do programa temos o privilégio de estar à conversa com um dos mais destacados funcionários do sistema das Nações Unidas e temos o privilégio também de nos podermos expressar em língua portuguesa. Estaremos à conversa com o professor Dr. Carlos Lopes, é secretário-geral adjunto das Nações Unidas e secretário-executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África. Professor Carlos Lopes, muito obrigada por esta honra de podermos conversar consigo. Professor, vamos começar talvez pela própria UNECA, Comissão Económica das Nações Unidas para a África, entender um pouco esse mandato, que se não estou em erro é de promover o desenvolvimento económico e social de África. Em que é que se traduz exatamente? A UNECA é uma instituição antiga, foi criada em 1958, é uma das mais antigas estruturas das Nações Unidas, tem uma sede em Addis Abeba que é bastante conhecida por ter albergado durante quase 45 anos todas as cimeiras da União Africana e da sua predecessora OUA, antes da criação desta nova sede, que agora é muito bonita onde eles se encontram e que tem uma história de ligação institucional com a União Africana, que é bastante conhecida dos atores que fazem parte da política internacional. Nós funcionamos um pouco como um think tank, somos uma casa de pensamento sobre as questões económicas do continente, fazemos propostas de política, publicamos cerca de 100 relatórios económicos por ano, fazemos quase 100 conferências por ano em diferentes temas, portanto somos o maior think tank da África. Às vezes critica-se um pouco os think tanks porque são mais think e menos do, em que é que a reflexão da UNECA tem contribuído para a parte da ação, para a implementação dos programas de desenvolvimento? Nós estamos muito envolvidos na implementação de políticas, não somos, digamos, um think tank tradicional que faz estudos de âmbito puramente teórico ou académico, nós estamos completamente ligados à raiz dos problemas e estamos sempre atentos à proposta de políticas e mudanças de políticas. Por exemplo, nos últimos três anos fomos os grandes promotores da ideia da industrialização nova da África e, portanto, há todo um estudo que é feito a nível continental sobre as implicações de fazer a industrialização, mas também a nível dos países, porque podemos intervir a nível dos países quando assim somos solicitados e é o caso, há cerca de 20 países com os quais nós estamos a trabalhar em políticas de industrialização e acabamos de participar na elaboração da política industrial da SADEC, estamos agora a trabalhar com a comissão encarregada do assunto da comunidade da África Oriental e tenho a certeza que outras comunidades subregionais vão pedir à UNECA para fazer o mesmo porque, digamos, a qualidade dos estudos está sendo apreciada mundialmente. Professor, de facto, para nós é um privilégio podermos conversar consigo e colher dessa experiência e dessa visão. Temos o grande Fórum Mosef que se vai realizar em dezembro e o lema, aliás, a missão do Mosef é contribuir para um crescimento económico acelerado, inclusive sustentável, portanto, nesta conversa vamos, falou em nova industrialização, vamos tentar perceber um pouco mais desses conceitos. Eu quero dar o pontapé de saída para esta conversa assim mais temática com uma citação sua, que eu creio que é de uma entrevista que terá dado no Brasil, passou vários anos no Brasil, passei três anos no Brasil, à frente do PNUD, a gerir um programa imenso porque o Brasil é o país que tem o maior programa dentro do PNUD. A frase é, tenho consciência de que este é o momento de África, mas precisa de ser pensado de forma estratégica. É verdade que o continente apresenta uma taxa de crescimento económico favorável, mas é imperativo que esse crescimento se traduza numa transformação estrutural do PIB, industrialização e criação de empregos que respondam às necessidades da ascendente curva demográfica a que assistimos. Pode-nos explicar esta frase? Com certeza. Nós tivemos de facto um desempenho extraordinário nos últimos 15 anos. Para termos uma ideia da importância dessa transformação em termos económicos, podemos dizer que o PIB da África no seu todo mais do que duplicou, quase triplicou, num período de 15 anos. Só existe historicamente uma comparação que seja mais favorável à África deste tipo de desempenho, que é a China. Portanto, todos os outros países e regiões do mundo tiveram muito mais tempo para duplicar o seu produto interno bruto e, portanto, isto é algo de extraordinário. Nós também, durante esse mesmo período, conseguimos diminuir a mortalidade infantil, a mortalidade materna, conseguimos diminuir a incidência de doenças graves como a sida e a malária. Nós conseguimos também ganhos favoráveis a nível da educação, com a paridade de género completamente alcançada em cerca de dois terços dos países do continente. Nós estamos à frente em alguns dos indicadores de género para representação política em parlamentos e governos. Portanto, não é de descasar este desempenho, que é absolutamente extraordinário. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas dizem, mas este crescimento a gente não põe no bolso. Portanto, onde estão os empregos, onde estão as coisas que, de facto, contribuem para transformar a vida das pessoas e dizem mesmo que cada vez vemos mais pobreza. E tem razão, porque em números absolutos a pobreza aumentou o número de pessoas pobres. Porque a demografia do continente é tão galopante que, mesmo fazendo todos estes ganhos, nomeadamente a nível social, nós temos um desempenho que é muito pífio em relação às necessidades demográficas, porque estamos a aumentar a população a ritmos vertiginosos e até 2050 vamos ter cerca de 2 bilhões de africanos. Portanto, isto é absolutamente dantesco se nós não fizermos algo de estratégico. O que é estratégico? Nós chamamos a isso de transformação estrutural. Transformação estrutural é um pouco o oposto do ajustamento estrutural. O ajustamento estrutural é sobre, digamos, manter os equilíbrios macroeconómicos para depois permitir que o mercado faça o resto. Enquanto que a transformação estrutural é muito mais estratégica, é na base da planificação e tem como objetivo, primeiro, a transformação da composição do PIB e não os equilíbrios macroeconómicos. Eu queria chegar exatamente à composição do PIB. Porque quando olhamos para o crescimento, que referiu que mais do que duplicou em África, o PIB tem crescido com base em quê? No aumento da despesa, não necessariamente no aumento do consumo ou da poupança. Não é bem assim. Quer dizer, se nós olharmos o PIB africano, digamos, no seu todo, é verdade que uma boa parte da composição do PIB continua a ter características, digamos, tradicionais. Portanto, o peso da agricultura está em diminuição, mas ainda é relativamente importante, a cerca de 10% no continente. E nós temos, sobretudo, um grande crescimento dos serviços. E os serviços na África são uma manifestação da urbanização, são uma manifestação, digamos, daquela economia informal de que nós temos, digamos, o retrato fotográfico quando saímos à rua em qualquer cidade africana, do pequeno cabeleireiro, do indivíduo que está a vender cartões telefónicos, etc. E, portanto, essa área de serviços, infelizmente, na sua grande maioria, não produz emprego de qualidade, produz ocupações precárias. Mas, na realidade, quando olhamos para o crescimento, não o PIB como ele é, mas o que está a crescer, dois terços é consumo interno. Esse consumo interno é dividido, em grande parte, em construção, digamos, investimentos de infraestrutura, que na África estão num pico em relação aos últimos 60 anos. E temos também uma boa parte que é resultante destas novas áreas de intervenção económica, como, por exemplo, a telefonia celular. Coisas que as pessoas utilizam, mesmo tendo poucos meios. Nós temos em África cerca de 10% da população, 10% da população que tem telefone celular e não tem sanidade básica em casa. Portanto, isto mostra como algumas destas tecnologias vão mais depressa do que as necessidades primeiras dos indivíduos. E, portanto, eu penso que essa composição do PIB está em alteração rápida e uma boa parte do nosso crescimento vem justamente do consumo interno. Mas é sustentável? Não é sustentável. Porque isto é feito na base de seguintes características. A primeira, nós exportamos fundamentalmente produtos minerais. Isto é uma coisa diferente, digamos, do crescimento. Em termos de exportação, cerca de 80% do que a gente recebe, do que nós recebemos, é resultante, digamos, de produção mineral. Produção mineral sem transformação, como nós sabemos. Isso gera dinheiro, gera renda. Essa renda é consumida de uma forma que não é sustentável. Porque ela não é consumida para produzir transformação que depois vai permitir à economia depender menos desse tipo de exportação. Então a forma como é consumida tem a ver com as opções políticas. Exatamente. Porque normalmente diz-se que se um país depende, digamos, da indústria extrativa, tem uma espécie de doença. E a razão pela qual se fala assim é porque essa doença resulta dessas indústrias não criarem muito emprego. O conjunto das indústrias extrativas no continente produz apenas 1% do emprego formal, 1%. E a segunda praga é que essa renda é consumida normalmente para coisas que são, não vou dizer supérfluas, mas que não geram nenhuma transformação. Obras de prestígio, pode ser, digamos, fazer com que o Estado funcione de uma forma artificial, com meios que não são, digamos, aqueles que deveriam ter, baixa fiscalidade, portanto as pessoas não pagam impostos e, portanto, a economia não gera suficiente rotação para poder permitir que o Estado não dependa desse tipo de renda. Enfim, cria-se uma espécie de bolha, em que as pessoas vivem da bolha e o principal objetivo dos agentes económicos não é investir, produzir, ser um bom empreendedor, mas sim ver quanto tira da renda. E para isso, portanto, usa-se normalmente o método mais conhecido e o mais antigo do mundo, que se chama corrupção. E que não é só em África que é que está a generalizar. Qualquer país que dependa de indústrias extrativas. Vamos olhar então para Moçambique, para o caso específico. Nós temos um crescimento económico que ronda aos 7%, mas temos ainda 60% da população que vive com menos de 1 dólar abaixo do limiar da pobreza. Fazendo as contas, este dólar equivaleria a 30, 40 meticais, de acordo com a taxa de câmbio, o que hoje em dia serve para adquirir 3 ou 4 pães. Olhando para um agregado familiar típico, pode ter 5, 6, 7 elementos, ou mais, em alguns casos, como é que se sobrevive? É assim. O problema e o drama da África é uma agricultura com a mais baixa produtividade mundial. Essa agricultura com a mais baixa produtividade mundial, infelizmente, comporta cerca de 60% da população africana. Em Moçambique, até mais. Ou 80% da população ativa. É 70% da população e um pouco mais ativa. Portanto, não precisamos de fazer muitas contas para saber de onde vem a pobreza. A pobreza vem do facto da nossa agricultura, em países africanos em geral, não produzir suficiente riqueza para poder comportar, digamos, o tamanho da população. Portanto, não interessa tudo o que nós fizermos em termos de investimento, de equipamentos, de toda a ordem, de políticas. Se nós não conseguirmos transformar a produtividade agrícola, vamos continuar a ter pobreza. E uma pobreza extrema. Então, com o que é que é preciso fazer? E não é uma receita apenas para Moçambique, é uma receita para qualquer país africano típico. Nós precisamos de nos industrializar. Mas a industrialização que nós vamos ter que fazer tem que se assentar, em grande parte, na transformação dos produtos agrícolas. Portanto, é uma transformação que vai permitir resolver três problemas. O primeiro, o da produtividade. Quando existe o agrobusiness, digamos, o agronegócio, há uma espécie de fator que puxa a produtividade. Porque se criam as infraestruturas, se criam os circuitos comerciais e de financiamento e de crédito, que vão permitir que a agricultura saia, digamos, da sua posição um pouco mais de subsistência e passa a virar-se muito mais para, digamos, uma produtividade que é necessária para comprar e entrar no mercado. Mas não chega só a fazer isso. Mas eu já lá vou. O segundo problema que se resolve é que nós precisamos, de facto, de produtos agroprocessados. 83% do que os africanos consomem de produtos de alimentação transformados vem do estrangeiro. É um escândalo. Os africanos importam iogurte. Os africanos importam qualquer geleia. Portanto, são coisas que são absolutamente fáceis de integrar nas cadeias de valor. E o terceiro problema que se resolve é que essa agricultura vai permitir que haja uma simbiose entre o investimento na infraestrutura para outros fins e o investimento na produtividade agrícola propriamente dita. Então, por exemplo, num país como Moçambique, que tem uma vasta área de, digamos, de exploração agrária, que tem uma riqueza piscícola eolêutica fenomenal, digamos, o foco deveria estar, em grande parte, na transformação dessa produtividade. Com a transformação. Portanto, quando se fala de industrialização, não é dissociada da agricultura. São as duas coisas casadas. E eu penso que, neste momento, isso não está a ser objeto da atenção que deveria ter em Moçambique. Como é que, objetivamente, a indústria extrativa pode contribuir para essa transformação do setor agrícola? O outro fator de industrialização da África, o outro fator em favor da industrialização da África é, justamente, aumentar na cadeia de valor de qualquer produto mineral ou qualquer produto, digamos, provindo dos recursos naturais, um pouco. As cadeias de valor, hoje em dia, são muito complexas. Nós não vamos poder fabricar, digamos, os metais mais sofisticados, nem vamos poder fabricar, digamos, as ligas que fazem com que os aparelhos eletrónicos possam obter, digamos, determinado tipo de componentes. Nós não estamos nessa fase. Mas nós podemos aumentar 10 a 20% da cadeia de valor. Nos nossos estudos, está demonstrado que isso é possível. E isso cria muito emprego. Portanto, não é ir de 0 a 100. É ir de 0 a 20. porque neste momento não fazemos transformação alguma. Eu vou dar o exemplo da alumínia, porque isto interessa a Moçambique. A transformação da Bauchita em alumínia, etc., é fundamentalmente um problema do custo de energia. Portanto, é o fator, digamos, mais importante. E se se resolve esse problema, resolve-se o problema fundamental, digamos, de produtividade e de aumento da cadeia de valor. E Moçambique tem energia. Portanto, é uma questão de as políticas serem sincronizadas e fazer negociações que valham a pena. Porque nós temos um grande problema em África de fazer más negociações. E Moçambique já entrou em muitas más negociações. E, portanto, acaba por perder valor porque às vezes é pressa, às vezes é falta de competência, às vezes pode ser corrupção. E, portanto, é muito importante tomar em conta que as negociações têm que ser estratégicas e têm que tomar em conta o futuro do país. Em relação à agricultura e à transformação do setor, acha que o caminho deve ser transferir uma parte da população que está ocupada nessa atividade para outros setores, para as áreas do setor industrial, outros setores, ou transformar a própria forma, as próprias técnicas e tecnologias de produção agrícola, mantendo a população no setor? Acho que a urbanização da África é incontornável. Nós vamos ter a urbanização mais rápida da história. está-se a ver pelas projeções que as cidades vão aumentar de tamanho, de forma muito célebre. E, portanto, acho que é muito importante para nós não termos a ilusão de que os 70% da população que estão na zona rural vão continuar lá. Não vão. Mas os que ficarem têm que ter uma agricultura moderna, têm que ter meios modernos de produção. Nós, durante muito tempo, vimos os doadores bem intencionados investirem muito na agricultura. E, normalmente, os pontos de entrada para esse investimento na agricultura eram dois. Segurança alimentar e combate à pobreza. Só que transformar a agricultura num veículo para segurança alimentar e combate à pobreza significa tratar o setor como se fosse um setor social, de assistencialismo, com pequenas transformações para manter mais ou menos, digamos, as pessoas a vegetar. Enquanto que nós temos que olhar para a agricultura como um setor económico. Por exemplo, há todo esse debate sobre as terras. E, ah, estão a roubar-nos as terras. Na realidade, em termos comparativos com outras regiões do mundo, o nível de propriedade estrangeira das terras em África é menor do que na América Latina, é menor do que na Ásia. Mas não é essa a percepção das pessoas. Pensam que há uma espécie de land grabbing ou roubar as terras. Como é que se pode falar nesses termos quando 60% das reservas de terras aráveis do mundo não utilizadas estão em África? Como é que as vamos utilizar? De uma forma moderna. Como é que vamos fazer essa transformação moderna da agricultura sem importarmos conhecimentos, tecnologia, mas também empreendedores? Portanto, nós temos que ter as boas políticas e deixarmos de uma ideologia fácil, não é? Que vai continuar a tratar a agricultura como um setor social. Doutor Carlos Lopes falou na urbanização, na crescente urbanização. Doutor, acha que isso vai agudizar a pobreza? Ou seja, vamos continuar a ter pobreza, mas um tipo diferente de pobreza? Neste momento, cerca de 50% da contribuição de riqueza do continente vem das cidades já. Como tudo o que nós vemos nas cidades, bairros da lata, infraestrutura extremamente pobre, confusão, mas apesar de tudo isso, 50% da nossa riqueza no continente já vem das cidades. Portanto, nas cidades as pessoas têm condições precárias de vida, muito mais difíceis até do que nas zonas rurais, onde podem subsistir, mas têm também oportunidades. As pessoas vêm para as cidades por causa das oportunidades, acreditam nas oportunidades. Às vezes são informais, são precárias, mas as pessoas têm essa esperança. Portanto, se nós não fizermos uma transformação rápida das cidades, para nós podermos adequá-las àquilo que vai ser o futuro, nós vamos perder a batalha da urbanização correta. E eu penso que a experiência da Ásia mostra-nos que, mesmo países com grandes meios, como a China, não o fizeram bem. Nós temos que ler um pouco como é que as cidades agudizam a desigualdade e temos que, desde o princípio, começar a fazer políticas que sejam concentrâneas com esse objetivo. E temos um exemplo como Ruanda, que está a fazer isso, outro exemplo que é a Etiópia, que está a fazer isso, para já não falar de exemplos também bem-sucedidos em outras partes do mundo. Muito obrigada. Vamos para um breve intervalo. Estamos à conversa com o Dr. Carlos Lopes, secretário-geral adjunto das Nações Unidas e secretário-executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África. Fique connosco que nós voltamos dentro de instantes.